Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Beauty Box Unboxing e como todos os meses, hoje temos a Beauty Box do site Look Fantastic e temos a Beauty Box do mês de Março, que é esta nova box, aliás não é Beauty Box, desculpem isto agora chama-se The Box, portanto é a Look Fantastic The Box e é a nossa querida caixinha que vem agora já toda revisual com o seu novo visual reciclável e com o seu novo QR Code e tudo mais como sempre, e como já fiz no mês passado mesmo com a nova The Box vamos ver os produtos que vieram este mês, se valem a pena ou não e só uma boa caixa ou não, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Como já sabemos, agora a Beauty Box traz-nos então o nosso QR Code que eu já abri aqui no meu telemóvel e então vou-vos dizer os valores de cada produto e o que é que cada um supostamente faz O primeiro produto que é um produto de Alex, que eu tenho por acaso, ainda não experimentei saiu no calendário de advento, eu acho que saiu no calendário de advento da Look Fantastic, agora de Natal de 2022, portanto ainda está ali o meu à espera Este é um facial mist, portanto aqueles mistos hidratantes para o rosto da Emma Hardy que é uma marca que tem o melhor bálsamo de limpeza de todo o sempre é o meu bálsamo favorito de todo o sempre e estava mortinha para experimentar este e agora ainda estou mais, porque agora tenho dois vou andar com isto na cartilha porque isto é pequenino e é de 30 mililitros Este é o Emma Hardy Plump & Glow Hydrating Facial Mist, portanto é um mist hidratante e a antipoluição diz que ajuda a dar um boost de hidratação para a pele desidratada e com finas linhas ajuda a proteger a pele da poluição e dos agressores do ambiente diz que também ajuda a dar um efeito luminoso e um efeito de soft focus ele diz então que dá instantânea hidratação, tem uma mistura de ácido hialurónico e aloe vera o ácido hialurónico é sempre bem-vindo em todas as alturas da vida e em todas as idades e em todas as peles e diz que deixa então um look luminoso e hidratado é um mist normal, diz que é cruelty free, vegan e não tem qualquer tipo de ingredientes derivados de animais tem 30 mililitros, é um tamanho deluxe pequeno, porque o grande deve ter para ir um cheio, digo eu e vale então 13 libras e 99, estou muito entusiasmada para experimentar este e é o nosso primeiro produto depois temos um segundo produto que é muita leve imaginem, eu acho que isto não deve ter metade por acaso eu acho que o packaging, será possível que isto tenha 10 mililitros? é porque imaginem, eu estou a ver que o packaging está tipo metade cheia ou o meu veio falsificado ou então está aqui qualquer coisa mal eu estou a ver que eu só tenho produto até aqui e o packaging é isto tudo já está a começar mal, não, vou brincar então, este produto é da Neom, eu só conheço, desta marca só conheço velas é um deluxe size também, que tem 10 mililitros, embora eu vou ter que ir posar o meu porque eu devido que isto tenha 10 mililitros e diz que então é o Perfect Night Sleeping Overnight Facial Cream que é um creme de noite, tipo creme barra máscara de noite com, diz que os ingredientes ativos é ceramidas sica, portanto que é a centelha asiática ácido hialurónico, diz que dá hidratação à pele durante 48 horas são ingredientes potentes e extratos que ajudam a dar firmeza à pele e a restaurar uma pele que está cansada de achar durante a noite deixar durante a noite e absorver e ainda dizem aqui que podem complementar com o óleo também da mesma linha Perfect Night Sleeping Oil diz que o packaging é 100% reciclável e que o produto usa 100% de fragrâncias naturais ou seja, é tipo fragrance free 10 mililitros, deluxe size muita piquiriri e diz que vale então 12 libras parece-me bem, embora eu acho que fui enganada aqui neste caso, mas bem estou curiosa para experimentar sem dúvida porque a única coisa que eu conheço desta marca são as velas de seguida o terceiro produto é um produto em conta e é um produto que eu já sei que gosto muito o meu vai para uma giveaway só porque eu já tive estes produtos e acabava por não dar tanto uso porque lá está, vocês sabem que eu tenho imensa coisa mas eu já tive estas paletas da Wet n Wild e acho-se ótimas por acaso eu estou a achar piada eles trazerem marcas marcas como Wet n Wild e Physicians Formula aqui à Beauty Box que são marcas que eu gosto muito e que se faz sentido estar nas Beauty Box é uma paleta full size de sombras e esta é a Wet n Wild ele diz aqui que é a Tan Pan Shadow portanto tem-se 10 sombras as paletas de 10 sombras e cá há duas variações de cores portanto eu no caso tenho as cores acho que é Nude Awakening exato, a minha é Nude Awakening mas há pelos vistos outra variação de cor então diz que tem, pronto, sombras acima de tudo mate e tem aqui alguns metalizados e que são sombras cruelty free e é isto basicamente 6,99 é o nosso primeiro produto full size e eu já tive, lá está uma paleta da Wet n Wild há muitos anos atrás e achei que para os preços delas que é preços, claro não estamos a falar tipo na taxa de dólar nem nada do género mas para os preços delas e para paletas tipo de drugstore portanto se espera mercado achei que eram tipo até das melhores que eu experimentei portanto olhem uma boa paleta e tem bons pãos neutros de dia a dia e de transição esta vai para o McGee Boy para vocês o quarto produto eu estou-me muito chateada porque imaginem diz aqui que havia duas opções o número 4 poderia ser On Moroccan Oil aquele pequenininho de 10 mililitros eu sei vocês vão dizer já tiveste o Moroccan Oil grande 50 mil vezes e até já tens um frasco destes pequeninhos porque já saiu na Beauty Box antes I know mas o Moroccan Oil é tipo o melhor óleo de cabelo ever portanto quem desse lado recebeu o Moroccan Oil vocês são uns shortudos ou umas shortudas porque é o melhor produto de cabelo ever que ia valer era 10 mililitros do óleo o óleo de acabamento para o cabelo do Moroccan Oil e valia 5 libras eu no caso recebi eu acho que portanto no meu caso é os Invisibobles que eu já tenho boés portanto vou dar isto a alguém de certeza que vai haver alguém na minha família que vai querer Invisibobles eu não sou o maior fã de Invisibobles mas até eu não sendo o maior fã de Invisibobles tenho Invisibobles então Invisibobles pelo que eu percebi eram estas as opções certo? não tenho certeza porque isto depois dá tipo aqui várias opções então eu estou um bocado baralhada anyways eu recebi Invisibobles em vez de Moroccan Oil estamos a assumir que é tipo cabelo por cabelo e então temos um produto full size no caso do Invisibobble vale 5,95 e atrás 3 Invisibobles o meu no caso é o eu acho que isto é tipo rose gold pelo menos é assim rosinha e pronto toda a gente sabe o que é que o Invisibobble faz já saiu várias vezes aqui nas caixinhas já saiu em calendários de advento portanto dá sempre jeito para quem adora e perde Invisibobles eu como uso mais scrunchies passapa depois temos um produto mais um produto full size eu acho que isto é full size ele diz aqui deluxe size mas eu acho que isto é full size gente isto não pode ser deluxe isto é da Physicians Formula e é o Rosé All Day Highlighter isto tem 3 variações de cores que vale 14,99 a Physicians Formula tem produtos maravilhosos o Butter Bronzer da Physicians Formula é divinal aliás é dos meus bronzers baratos favoritos de tudo sempre eu adoro que eles estejam a trazer tipo as Wet n Wilds da vida e as Physicians Formula da vida porque tipo são boas marcas e que não têm tipo assim tanto não sei pelo menos Sky eu sinto que não têm tanto reconhecimento eu sei que nos Estados Unidos toda a gente fala de Wet n Wilds Physicians Formula mas Sky eu sinto que não têm reconhecimento de vida e como há muita gente como eu cá que tem esta caixinha eu acho boa a ideia trazerem estes produtos assim e são marcas diferentes que por exemplo eu nunca tinha visto Physicians Formula nem Wet n Wilds antes nas Beauty Box portanto fico satisfeita isto parece-me um compacto inteiro porque lá está isto é exatamente o mesmo tamanho de compacto do meu Butter Bronzer que é gigante e é gordinho não me cabe nas gavetas de arrumação este então é o iluminador e o meu no caso há 3 cores diferentes eu tenho o Freshly Picked Petal Glow que é um iluminador assim um bocado mais escuro é tipo um rosado mais escuro isto é um bom tom para uma pele mais escura do caminho acho que vou pôr isto numa giveaway só pelo simples facto também traz o pincel e tudo tal como o Butter Bronzer eu vou pôr isto numa giveaway só pelo simples facto que eu acho que isto vai ser muito escuro para a minha pele mas é bonito a fórmula da Physicians Formula é sempre muito boa pelo menos os produtos de rosto eu não tenho razão de queixar absolutamente nenhuma então isto é também produto full size embora elas digam de lex size eu recuso-me a acreditar eu disse que então é um iluminador com pigmentos por lados e disse que também tem como é a linha Rosé Aldeia tem extrato de rosa diz que pode aplicar nos olhos para as maceias do rosto e para ter um bloco iluminado e é isto terceiro produto terceiro não isto já é na verdade o quinto produto já não seguinte produto 1, 2, 3, 4, 5 ah este mês temos aqui mais ok não são 6 produtos mais uma amostra já lá vamos quinto produto e é produto full size e vale 14,99 libras ok por fim tenho eu achava que eram 6 produtos e que esta amostrinha contava como produto esta amostra do Black Opium da Yves Saint Laurent é só uma amostra veio-me uma amostra de Yves Saint Laurent Black Opium ou de parfum 1.2 mililitros é bem pequenininha são aquelas amostras assim sachê eu não sou fã de Black Opium mas tenho uma amiga que adora Black Opium portanto vou-lhe dar último produto então aqui dizia que havia duas opções pelo que eu estou a perceber ou era este produto da First Aid Beauty que eu também já tenho em pequenino e gosto muito ou acho que a outra opção era o cleanser o cleanser não o hidratante da marca Cetaphil ambos deluxe no caso do Cetaphil era a Moisturizing Lotion de 29 mililitros que ia valer 1,22 mililitros é bem barato e no caso deste First Aid Beauty que eu por acaso estou satisfeita estou triste não ter recebido o meu canal mas estou satisfeita em ter recebido este este é o KP Smoothing Body Lotion com 10% de AHAs os Alpha Hydroxidáceas isto é um exfoliante corporal é um exfoliante químico corporal que é para quem tem por isso é que se chama QP para quem tem queratosis pilares que eu tenho que é aqueles altinhos nos braços que, pá, pronto vocês tiverem os altinhos nos braços é quase uma textura áspera quase parece a caminho de berbulha mas depois não quer berbulha é tipo não deixa eu explicar pesquisem queratosis pilares no Google e vão perceber se tiverem como eu vão descobrir porque eu durante muitos anos não sabia que tinha e depois eu descrevi a alguém aqui no vídeo em algum momento descrevi que tinha essa zona mais áspera aqui atrás do braço e alguém me disse que se calhar tens que irá atosis pilares e foi assim que eu descobri isto especificamente acho que há muita gente que tem exatamente isto de queratosis pilares e então fizeram um esfoliante especificamente para isto não quer dizer que vocês só possam utilizar no queratosis pilares não é um esfoliante químico que faz uma esfoliação boa ao corpo e intensa vocês podem utilizar na verdade no corpo inteiro portanto mesmo que não tenham o queratosis pilares podem utilizar isto tipo nas návias sei lá nas conchas na barriga onde vocês quiserem e é para fazer uma esfoliação pronto basicamente é isto para ela ficar mais lisa e tirar as células mortas eu já experimentei este produto nos meus braços e efetivamente funciona claro não funciona permanentemente tem que fazer uma vez por semana para ficar o bracinho liso e não voltar a ter os altinhos mas parece-me muito bem é um bom produto e então diz que tem para além dos AHA tem também propriedades hidratantes que dão benefícios à pele depois de esfoliarem ou seja não deixam a pele tipo resseguida logo a seguir já sabem que a First Aid Beauty é 100% cruelty free tem 28 gramas é o nosso último produto e é produto da Lex e pronto este vídeo espero que tenham gostado obviamente como sempre eu vou fazer o somatório em libras porque é os valores que eu tenho aqui disponíveis o somatório em libras do mês desta caixinha deste mês eu gostei muito da caixinha gosto muito que tenha eu gosto muito que tenha principalmente marcas diferentes porque eu nunca tinha visto nem Physicians Formula nem o itemado aqui e gosto de verem incluir de verem incluir em marcas mais baratas e marcas que eu pessoalmente gosto e que não se ouve falar tanto por cá temos então dois produtos full size e depois temos não, três produtos full size peço desculpa se estiverem igual a mim e depois temos três deluxes embora eu acho que foi entrujada aqui no do meio e uma amostrinha esta amostra acho que é um extreminho está uma boa caixinha temos desde cuidado facial dupla cuidado facial cabelo corpo corpo e maquilhagem portanto olha acho que isto já ia ao chão isto tem que ir para ir voar portanto isto não vou ter ao chão acho que para quem desse lado gostar de maquilhagem é uma boa caixa para vocês às vezes eu sei que há muita malta desse lado que se queixa que gostam principalmente das caixas para descobrir maquilhagem e às vezes é muito virado para o skin care ou para o body care ou para o hair care e não tanto para a maquilhagem e neste caso embora tenhamos dois produtos de maquilhagem apenas são bons dois produtos de maquilhagem é um produto full size de olhos e um produto full size de rosto portanto olha amantes de maquilhagem vocês possivelmente gostarão muito desta caixa e já sabem então quero saber como sempre abaixo nos comentários a vossa opinião sobre a caixinha deste mês receberam-na já? não receberam gostaram não gostaram é igual a minha não é igual a minha e se foi uma caixa que vocês gostaram muito ou não para mim eu não sei qual é que foi a minha favorita sinceramente porque também a verdade é que eu não recebi a de janeiro portanto ainda só tenho a do mês passado e a deste ainda a do mês passado e a deste sinceramente preferi a deste principalmente pela entusiasmante novidade de termos marcas novos espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever porque até ao canal e até ao próximo vídeo tchau